era pequenininho, pai e filha, melhor dupla de todos os tempos, eu lembro que foi você que me falou isso uma vez, você lembra? Uhum, eu lembro, você falou e eu pus aqui no livro, no momento que você nasceu, eu senti que os nossos corações se juntaram, a partir daquele momento que eu peguei você ali, toda bebezuca cheia de gosma, eu senti que Deus colocou um fio invisível muito, muito forte, um fio vermelho que não quebra por nada e pode esticar para sempre, pelo planeta inteiro, vermelho é invisível? Invisível ou vermelho? Invisível, vermelho, do jeito que você quiser ver, o importante é você saber que tem esse fio, tá? Ele sai daqui e chega aqui ó, do meu coração para o seu, do seu para o meu, sabe o que aconteceu? Quando você nasceu eu falei que era vermelho, mas aqui no livro eu escrevi invisível, por isso ficou visível e vermelho, o que importa é ter o fio, né? Uhum. Sabe o que isso quer dizer, meu amor? Que eu estou conectado com você, minha princesa, para sempre e tem uma coisa, só pai e filha conseguem ver esse fio, mais ninguém e cada pai com sua filha tem o próprio fio, que só eles vêm. Então eu quero que você saiba que você nunca vai estar sozinha, meu amor. Aonde eu for, você vai estar conectado a mim e aonde você for, eu vou estar conectado a você. Aconteça o que acontecer, eu sempre vou estar aqui ó, aqui, aqui dentro do seu coração por meio do nosso fio invisível, tá? Esse é um segredo nosso, tá? Guarda esse fio na sua memória e todas as vezes em que eu não estiver por perto, você vai poder reconectar o fio e a gente vai estar junto, mesmo não estando um do lado do outro, tá? Uhum. E eu vou fazer o mesmo quando eu sentir saudade de você, vontade de falar com você e você não estiver por perto, viu? Uhum. E esse fio, ele dura para sempre, tá? Tá. Até quando você for adulta. De você gagar. Gagar.